Saí de casa Na hora que eu fui procurar Quando entrei no Instagram dela Na primeira foto um comentário Descobri quem era ela Olha que susto ela me fez Essa mulher é bandida, era amiga da minha ex Olha, eu achei que era esquema Já troquei seu nome de Tainá para problemas Tainá para problemas Tainá para problemas Tainá para problemas Tainá para problemas